Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Horta em Casa da Deise. Pessoal, preparei um vídeo para vocês maravilhoso. Chegou o grande dia da colheita da minha batata doce plantada na lata pessoal, é isso mesmo. Para quem me acompanha sabe que eu fiz um vídeo referente ao plantio de batata doce e graças a Deus e a todos vocês estamos ultrapassando os 2 milhões e meio de visualizações. Então com isso gente, eu decidi fazer um plantio e fazer a colheita aqui para vocês. A gente plantar batata doce em vaso ou em lata ou em qualquer recipiente que vocês tenham aí acima de 15 litros e colher uma boa quantidade de batata doce. Então aí já peço a ajuda de vocês, para você que não é inscrito nesse canal já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos. Vamos lá para o vídeo? Bom, aqui está meu plantio de batata doce na lata de 18 litros. Vou mostrar para vocês aqui, a mesma lata do meu primeiro vídeo, eu fiz um novo plantio. O vídeo do plantio eu tenho no outro vídeo meu. Esse aqui vai ser só de colheita mesmo. Aí para vocês que queiram ver o plantio, o processo é o mesmo no meu primeiro vídeo. Lá está todos os detalhes, as dicas, para vocês terem sucesso no plantio da batata doce. Vamos lá pessoal, chegou o grande dia. Vamos colher mais uma vez junto comigo a batata doce. Eu vou fazer a retiragem primeiro da folhagem dela, da rama. Aí eu dou sequência mostrando para vocês, aí depois eu vou virar a lata. Tá bom? Peço aí para vocês acompanharem o vídeo até o final, para vocês se surpreenderem assim como eu. Então, vamos lá? Bom, retirando toda a folhagem. Essa batata doce pessoal, está com 120 dias. Se vocês repararem, ela tem algumas folhas amarelas. Esse também é um sinal de que já está no ponto de colheita. Eu vou deixar as ramas aqui. Depois eu vou utilizar... Você consegue utilizar também para fazer caldos, para folhas, com essa rama aqui. Tem muita gente que consome essa rama também, não só a batata. E... Olha, teve uma dessa aqui, ramou até na terra já, ó. Aí depois eu vou utilizar essas aqui para plantar novamente. Tirando toda essa... Agora vamos lá virar a nossa lata. Opa! Virando a lata. E... Vamos ver se tivemos surpresa, né pessoal? Vamos lá. Vamos virar aqui. Vamos ver. Opa! Vamos forçar mais aqui. Vamos ver. Vamos ver. Olha isso. Olha isso. Essa batata. Só aqui, ó. Gente, olha só. Como que ficou essa... Essa batata doce... Ela mudou de cor, pessoal. Olha isso. Olha isso. Que diferente. Ela mudou de cor. Não sei dizer porquê. Olha só. Como ficou a batata doce. Eu estou surpresa com uma cor dela. Ela está parecendo... Cará, pessoal. Está parecendo cará. Olha só. Todas elas ficam nessa tonalidade. E... Deu uma boa quantidade também, gente. Olha só. Mas... Fiquei surpresa com a cor da... Da batata. E aí? O que vocês acharam? Eu estou impressionada com a tonalidade. Eu plantei a batata roxa mesmo. E... Todas elas... Ficaram nesse tom, gente. Olha só. Que impressionante. Bom. Resultado muito satisfatório. Eu gostei... Do... Do plantio. Só não sei dizer para vocês porquê que ela ficou assim. Aí se vocês souberem... Deixem aí nos comentários. É... Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal. Eu resolvi juntar aqui, ó. Para mostrar para vocês. Nela não está estragada, gente. Eu vou fazer e vou falar para vocês o sabor dela. Realmente eu estou surpresa com a tonalidade dessa batata. Olha só. Deu uma boa quantidade de batata. Que eu não pesei aqui. Mas deu uma... Que essa aqui está bem grande, gente. Olha só o tamanho dessa batata. Tá? E ela não... Elas não estão estragadas, ó. Tá? No jeito que eu vou fazer ela. E vou postar para vocês. Para vocês verem. E vou experimentar, né? E falar para vocês. Então a... A alegria e a surpresa ao mesmo tempo. Porque eu plantei a batata roxa. E tá... E veio essa... Essa batata. Mas a gente não descarta não. A natureza tem disso, né pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.